O zagueirão Lucas Gasal, atleta de 22 anos de idade, que vem chamando bastante atenção pela equipe da Aparecidense nessa Série C, inclusive que já havia sido procurado pelo Goiás, tanto no começo do ano, quanto também agora, no decorrer do Campeonato Brasileiro. Informação que veio do repórter Vitor Pimenta, do site Mais Goiás, deu conta que a equipe do Gil Vicente, da 1ª Divisão de Portugal, apresentou uma proposta oficial para contar com o jogador, agora no início do mês de julho, na temporada europeia. Essa proposta aqui, a princípio, agora, até o momento, foi recusada pela equipe da Aparecidense, segundo o Elvis Mendes, que comanda essas negociações da equipe de Aparecida de Goiânia, ainda o valor ficando abaixo do esperado. Dessa forma, o atleta que havia sido procurado, enfim, tanto pela equipe do Goiás, despertou o interesse, por exemplo, do Cruzeiro, CSA, América Mineiro, e o próprio Atlético Goianiense, a tendência que pode sim fechar com a equipe do Gil Vicente. Isso se aumentar essa sua proposta financeira, e aí sim, conseguir uma negociação um pouco mais lucrativa para a Aparecidense, lá no futebol europeu. O Lucas Gasal, que tem contato longo, vai até dezembro de 2024 com o Camaleão. Até aqui, soma 19 partidas com um gol marcado, inclusive marcou o seu gol na Série C, agora, por último, na última rodada, contra o Volta Redonda, fora de casa. Jogador que vem sendo titular absoluto na Série C do Brasileirão, até aqui, soma 11 partidas com um gol marcado, né? Um atleta que tem apenas 22 anos de idade, teve passagem nas categorias de base do Red Bull Brasil, aquela equipe do interior de São Paulo, da cidade de Campinas, chegou na Aparecidense em 2020, na temporada passada. Também já havia sido um atleta importante na composição do elenco, onde a Aparecidense conquistou a Série D do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade de hoje ele defender o Goiás? Eu acho um pouco mais mínima. A Aparecidense, possivelmente, irá priorizar essa venda do jogador, em definitivo, lá para o futebol europeu, e tentar manter uma porcentagem, caso ele se destaque, né? Vá para uma equipe de primeiro poste no futebol europeu, e aí sim poder lucrar mais. Caso essa negociação não vá para frente, aí sim pode existir o interesse do Goiás de contar com um empréstimo, né? O Goiás, que tem uma parceria muito boa com a equipe da Aparecidense, hoje o Verdão que busca jogadores, pelo menos mais uns dois, para chegar ainda nesse Campeonato Brasileiro, para a sua zaga, a tendência que realmente pode ir, sim, atrás ainda do jovem atleta. Acho que ele tem potencial, pode chegar ainda mais agora que ele vem embalado desse bom momento na Série C. Futebol, hoje a gente mostra que é mais um momento bom do jogador do que propriamente o seu currículo. Acho que pode, sim, dar certo no Verdão, mas depende muito dessa proposta do Gil Vicente, né? Aparecidense, que tem 80% dos direitos econômicos do jogador, tem um contrato longo também, né? Até dezembro de 2024, e a equipe lá de Portugal, que se classificou para a Conferência League, que no caso tem a Champions, a Europa League, em terceiro escalão, a Conferência League, Gil Vicente que ficou na quinta colocação na última temporada europeia, quer contar aí com o elenco mais forte possível, né? Vamos aguardar o decorrer dessa história, jogador que estava na mira do Goiás desde ali de abril, nesse ano de 2022, vem jogando muito bem, né? Caso o Gil Vicente não apresente uma nova proposta para a Aparecidense, aí sim o Goiás pode se interessar novamente, já que busca jogadores para esse setor. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Lucas Gasal, o que você pensa a respeito do atleta, será que o Goiás poderia tirar uma grana no bolso e contar com o jogador em definitivo? Tem bastante potencial, e sobre outros jogadores, enfim, que o Goiás deve procurar nessa sequência.